Que é o Fabio Marques, agora pra falar pra você o quê? Como adquirir segurança na atividade de falar em público e fazer apresentações? Como que eu adquiro, como que eu desenvolvo segurança? Pra falar com convicção, pra falar com firmeza, pra eliminar todos aqueles sintomas desagradáveis de quando a gente tá com medo, quando a gente tá com ansiedade. Então nós vamos agora ver como é que a gente vence o medo, como é que a gente vence a ansiedade pra falar em público com segurança, naturalidade e eficácia. Esse é um passo muito importante. Talvez você já não sinta medo, ou talvez você sinta muito medo ainda. De qualquer maneira, estando você em uma dessas duas posições, esse vídeo é muito importante pra você. Porque mesmo que você não sinta mais medo, eu preciso ajudar você a adquirir alguns mindsets, alguns estados mentais, alguns padrões de pensamento que vão te ajudar a colocar mais força, mais convicção, mais determinação nas suas palavras. E se você sente medo e ansiedade, com certeza você precisa ver esse vídeo. Então vamos lá. Como que a gente vence o medo? Primeiro passo pra gente vencer o medo é entender o que o medo é, que proporção exata ele tem. Eu não vou dizer pra você esquecer o medo, não vou dizer pra você fingir que ele não existe, porque seria uma falácia, seria uma falsa verdade, seria uma mentira. O medo está aí e ele é importante pra nós. Ele faz parte de nós. Se não existisse o medo, você faria um monte de bobagem, que seria imprudente, seria negligente e logicamente se machucaria e machucaria outras pessoas também. O medo tem um papel. Ele faz a gente ficar alerta, faz a gente se preparar pra uma coisa. Eu vou escavar uma montanha, se eu não tiver medo nenhum, eu não vou nem buscar treinamento nem equipamento adequado de segurança. Por causa do medo, eu vou buscar o treinamento, orientação e equipamento de segurança pra fazer essa atividade de forma prudente. Se não houvesse medo, todo mundo seria maluco. Então o medo faz parte de nós. O que nós precisamos entender é a proporção que o medo pode ter. Ok? E eu quero começar com uma pergunta. O medo é parte de nós ou ele é tudo em nós? Além do medo, que outras sensações nós sentimos dentro de nós? Você pode ter pensado, além do medo, ansiedade, dúvida, incerteza, tristeza, raiva, angústia, sim. Só que nós temos também outras sensações, as boas. Nós temos coragem, nós temos determinação, nós temos alegria, felicidade, nós temos ímpeto, nós temos entusiasmo e por aí vai. A lista é infinita. Nós temos inúmeras sensações dentro de nós. O medo é apenas uma dessas sensações. Ou seja, o medo é parte de um grande coquetel de sensações que nós temos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Então se o medo é apenas parte, apenas uma das inúmeras partes que nós temos dentro de nós, pode ele ser maior do que nós? E a resposta é óbvia, não. Se o dedo é parte de um todo, ele jamais será o todo. O dedo, ou medo, é uma parte. É isso que eu estou dizendo mesmo. O medo é como se fosse um dedo seu. Um dedo na sua mão, um dedo no seu pé. O medo é como se fosse um dedo. Ele é parte de você. Ele jamais será você inteiro. Então você tem muitas outras coisas dentro de você para superar o medo. Para manter o medo na proporção que ele deve ter. Um pouquinho de medo. Para que você seja prudente, para que você se prepare, para que você esteja alerta. E aí eu vou te ensinar a transformar esse medo em uma outra coisa. Esse pouquinho de medo. Esse medo que é parte de nós. Para que ele não saia do controle. Nós vamos dar a ele um novo nome. Um nome que é muito mais interessante para nós. Nós vamos substituir esse nome medo pelo nome TPA. Tensão pré-apresentação. Tensão pré-apresentação. Nós vamos transformar o medo no que ele deve ser para nós, para nos ajudar. Aquela tensão que nos deixa alertas para preparar uma boa apresentação. Para que a gente não seja irresponsável. Para que a gente não seja leviano. E sim assuma com responsabilidade a tarefa de fazer uma palestra ou uma apresentação. Tensão pré-apresentação. Uma tomada, aquelas tomadas de energia da parede. Para que você possa funcionar qualquer equipamento nessa tomada, ela tem que ter tensão. Uma tomada que não tem tensão, ela está morta. Ela não alimenta nada. Ela não transmite energia. Da mesma forma, nós vamos usar o medo para isso. O medo vai nos transmitir energia. Vamos transformar o medo na tensão pré-apresentação. Para que a gente fique alerta e tenha vontade de preparar nossa apresentação. Tenha responsabilidade para realmente se preparar com antecedência. Não deixar para a última hora. Então que o medo seja esse pequeno alerta. Chamado agora de tensão pré-apresentação. A partir desse momento, você substitui a palavra medo da sua cabeça. E põe agora TPA, tensão pré-apresentação. E é uma tensão boa que vai te deixar alerta e te dar energia para preparar a sua apresentação. Muito bem. Qual é o próximo passo? O próximo passo para vencer o medo. Eu vou dar o próximo passo no próximo vídeo. Fica ligado. Te encontro já. Tchau. Tchau.